Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Deputadas Renata Souza, deputada Dani Monteiro, deputada Eleomar, deputado Valdeque, deputado Luiz, deputada Marta, subtenente Dionísio Bebeto, Marcelo Dino. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos nossos visitantes, às assessoras e assessores. Vamos à pauta. Deputado Luiz, nós terminei agora o Valdeque e Eleomar, uma reunião com as torcidas em relação a uma proposta de um TAC. E a ideia era fazer uma audiência pública aqui e nós vamos convidar o deputado Eleomar para presidir. Vossa Excelência será o maestro. O que tem algumas questões de legislação, a gente está sempre preocupado sobre isso, e a ideia é que ele possa presidir uma audiência e a gente participa. Ok? Vamos à pauta. anuncio em regime de urgência em votação, em discussão, o único projeto de lei 6269, de 22, de autoria dos deputados Max Lemos, André Siciliano e Dionísio Lins, que asseguram as famílias de baixa renda que possuam e residem em um único imóvel no Estado do Rio de Janeiro, o direito à assistência técnica, de habitação, de interesse social e a melhoria habitacional pública e gratuita e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamento favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Valdé Carneiro e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Defesa dos Direitos Humanos e Orçamento, as emendas de plenário. Para emitir pareceres sobre as emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, de maneira preliminar, eu não sei se o senhor conseguiu falar, mas me telefonou o deputado Zaqueu Teixeira, autor do projeto original que precede tanto a este projeto de lei quanto o do deputado Valdeque e da deputada Renata. Eu estou perguntando primeiro ao senhor se ele lhe telefonou. Deputado Luiz, nós nos falamos, sim, naquele dia que, na semana passada, quando veio a pauta, mas eu não fiz nenhum compromisso com ele em relação à retirada desse PL. mas eu propus, senhor presidente, uma mediação. Certo. Qual seria a mediação? É que se a CCJ não deu pela anexação, então considerou que o projeto dele, este projeto é diferente do dele, concorda? Senão teria que anexar. Por aí. E se é diferente, para fazer justiça ao dele, que é de 2011, a mediação seria trazer também o projeto dele à pauta. Não no dia de hoje, para a semana que vem. Bem, primeiro, oferecer com autoria... Não pode, presidente, ele não é deputado. Espera aí, por favor. Aos deputados Valdeque e Renata. Tem outros autores? E Dani? Já está ajustado. Ok. Isso, a princípio, para começarmos a conversar. Em relação ao dele, na próxima semana, me comprometo na terça-feira. Perfeitamente, senhor presidente. Então, assim, posto, senhor presidente, eu queria dar uma segunda, antes do parecer, uma segunda questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. O deputado Max está aqui. No sistema de administração das receitas e despesas do Estado, o nosso popular CIAF, consta na unidade orçamentária 07010 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, um contrato de assistência técnica de habitação de interesse social e melhorias habitacionais, entre aspas, na régua CINFRA. Esse contrato tem quatro subtítulos, porque é um contrato da CINFRA com a UERJ. Um diz assim, o ERJ AC barra SIDES, outro diz o ERJ barra AC estagiários, e outro diz o ERJ AC barra SERFIS de PF, servidores de pessoa física. Estou traduzindo o que quer dizer isso. E o quarto, o último, o ERJ AC barra ajuda de custo. AC é a administração central, senhor presidente. O projeto atividade é de número 5. Pensei que isso poderia ser caracterizado como propaganda em lugar que não devia. Pois é, mas eu só quero dizer que tem lá na UERJ a administração central para pagamentos de serviços de pessoa física. E no projeto atividade 5675, tem lá que seria desenvolvimento e implantação de projetos habitacionais. Este contrato, ele já empenhou 980 milhões, desculpe, 980 mil, liquidou, não, desculpe, senhor presidente, empenhou 16.399.570,43, liquidou 9.466.531,33 e já pagou 8.327.312,48. Então, estou dizendo os números formais tirados no dia 25 do 8 do sistema, que registra a programação de empenho, liquidação e pagamento no mês de julho de 22. Então, estou querendo dizer, senhor presidente, que o nosso voto, que nós vamos dar ao projeto, não coonesta este contrato. São duas coisas distintas que eu quero que fique bem claro. A gente está votando um projeto de lei e não coonestando o contrato do governo do Estado com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O verbo coonestar existe, presidente. Não, não sei, já vou fazer a consulta aqui ao dedo duro, o Google. Bom, há-se imposto, há-se imposto, eu vou proferir a leitura do voto, senhor presidente. Também queria deixar... Se a vossa excelência quiser, eu posso indicar, porque a vossa excelência é o totalmente de emenda. Não, 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 eu vou fazer a leitura do voto, senhor presidente, não vou votar. Se eu vou colher o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e se a vossa excelência vai fazer a leitura, a vossa excelência vai ficar como relator. Por favor, é um precedente. O senhor faz como o senhor quiser. É um precedente. Eu vou pegar um deputado que está presente aqui, que poderá fazer. Não vou fazer. Não é... Tia Ju, o deputado Luiz Paulo é autor de emendas e eu preciso de um membro da Comissão de Constituição e Justiça que eles serão coautores. Vossa excelência poderá emitir o parecer? Por favor, a presença... Designa a deputada Tia Ju. Estou designando a deputada Tia Ju para que possa proferir o voto da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhoras e senhores, o parecer da CCJ, a UPL, pela constitucionalidade com emendas. Aparecerem as emendas de plenários favoráveis às emendas de nº 4 e 6, favorável com subemendas às emendas de nº 2, 3, 12, 14 e 15, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de nº 1 e 9, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de nº 7 e 10, favorável com subemenda aglutinativa as emendas de número 8 e 13, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Ok. Pela Comissão de Política Urbana... Senhor presidente. Deputado Luiz. Eu queria só dizer duas coisas, a vossa excelência. Como membro da CCJ, as observações preliminares que fiz estão mantidas, e não como relator. Sem problema. E a forma final de redação... Já, já. O senhor não vai aprovar, não? Já, já. Para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana, deputado Elianmar Coelho. Presidente, boa tarde. Senhor presidente, favorável ao substitutivo, de acordo com o substitutivo da CCJ. Deputado Carlos Augusto, nós estamos colhendo o parecer. Dois minutos, já volto. Pode ser? É sobre a matéria, deputado? É, só porque eu fui no Google. Obrigado, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Dania, a deputada Dani Monteiro. Presidente, deputados, deputadas, acho que, embora haja algumas dúvidas sobre tramitação da matéria, em relação a outras proposições, do ponto de vista do conteúdo, do mérito da matéria, é extremamente necessário a aprovação desse projeto aqui na casa. Aparecer da Comissão de Direitos Humanos, reconhecendo o direito à terra e ao território, a habitação como um direito humano fundamental e basilar do convívio em sociedade para cada ser humano, pensamos aqui que o parecer não poderia ser, obviamente, outro que não favorável. Mas queria aqui rememorar, juntamente à minha companheira de partido, deputada Renata Souza, que essa também, para a gente, hoje é uma votação muito simbólica. É muito... Embora não seja o projeto que protocolamos aqui, é muito gratificante ver a temática avançando na casa. Esse foi, deputada Tia Ju, uma das primeiras matérias protocoladas por Marielle Franco na Câmara de Vereadores. E foi um projeto que a gente conseguiu a aprovação dele em sessão solene, pós o brutal assassinato de Marielle, juntamente com a aprovação de outros quatro projetos. Então, para a gente trazer essa temática aqui no âmbito do Estado, pensando que os desafios da habitação popular é não só na capital, mas quando falamos da nossa região metropolitana e do nosso interior como um todo, falamos de habitação em áreas de risco do ponto de vista da região serrana, falamos de possibilidades de alagamentos em comunidades da região dos lagos, da Costa Verde, falamos da necessidade de pensar casas que dêem conta da questão geográfica do norte, noroeste do Estado. Então, de fato, é necessário que haja um programa de habitação popular, de assistência técnica para a habitação popular de interesse social. Então, com as devidas marcações do projeto, para que consiga realmente aferir quem são esses cidadãos que merecem essa assistência social, essa assistência técnica, esse direito humano, o projeto é bastante meritório e bem construído. Então, no mérito, reitero o voto favorável, presidente, da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Presidente, acompanho a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo, conforme a final da CCJ, que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo com as observações levantadas, com a coautoria dos parlamentares, Valdeque Carneiro, Dani Monteiro, deputada Renata, Eliomar, Tia Ju, Carlos Minko. A solicitação da Mônica Francisco, presidente. Mônica Francisco. Eu vou abrir, se for um minuto, eu vou abrir agora. Por favor. Senhor presidente, muito obrigada, não me alongarei. Acho que esse é um projeto importante e nós já discutimos ele na última semana, mas eu gostaria aqui de lembrar da oportunidade, nesse momento, de fazer com que aqueles e aquelas que vivem em áreas pobres, em áreas, muitas vezes, sem saneamento básico, sem o devido olhar experimentado do governo do Estado, possa ter, sim, uma assistência técnica para moradias de interesse popular, social e econômico. já disse aqui que eu tive que bater a laje da minha casa, senhor presidente, sem qualquer assistência técnica, apenas com a boa vontade dos pedreiros que construíram também as suas casas. E, claro, tenho certeza, nenhuma das casas caíram. É porque também há o olhar popular, a construção popular, também, para a sobrevivência e moradia digna dentro desses espaços, precisam ser colocados como potência e não no olhar de criminalização e tentativa de inviabilização da dignidade humana e da moradia dentro das favelas e periferias. Então, só declarar o nosso voto favorável, entendendo que, sim, a gente faz justiça à memória de Marielle, que alçou esse projeto em primeira mão no município do Rio de Janeiro. E, claro, só depois do seu feminicídio político, podemos torná-lo lei na cidade do Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos aqueles e aquelas que se comprometem com a moradia digna, que se comprometem com a assistência técnica que garanta a possibilidade de termos um teto. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Max. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o empenho dos diversos deputados, Valdeque e Carneiro, cumprimentar todos os deputados do PSOL e cumprimentar o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha pelo empenho para que houvesse entendimento para a votação desse projeto de suma importância para o estado do Rio de Janeiro, que vai fazer história para o Brasil. As regiões metropolitanas de todos os estados brasileiros, deputado Valdeque, sofre com a falta de atenção para aquelas pessoas que querem viver dentro das suas comunidades, que não querem se afastar do convívio social, do seu dia a dia, nasceram ali, seus filhos nasceram ali e não têm condição sequer de ter um banheiro digno, não têm condição de ter um telhado digno, portas, segurança, janelas. e esse projeto visa começar ou iniciar uma política para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Então, eu quero agradecer o empenho de todas as bancadas, a bancada do PROS encaminha pelo voto favorável, no sentido de que a gente possa aprovar um projeto que vai fazer história para o Brasil. Ao virar lei, nós poderemos de verdade exportar até tecnologia, porque a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com seu corpo técnico, com a Subsecretaria de Habitação, viveu o dia a dia como experiência dentro das comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Podem, de verdade, colaborar com outros estados brasileiros na busca de melhorar a vida das pessoas e, principalmente, buscar igualdade no tratamento na questão da habitação popular por todo o Estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Então, eu quero agradecer o empenho de todos nessa última semana para que houvesse entendimento e quero fazer aqui das colocações do deputado Luiz Paulo as minhas colocações. O sistema de contratação, a forma que se contrata, tem que continuar buscando a maior lisura, transparência possível na forma de contratar. até porque nós temos, com certeza, bons técnicos, bons colaboradores no nosso Estado que estão dispostos a entrar nas comunidades do Rio de Janeiro, fazer um bom serviço, se dedicar e deixar ali a marca de um Estado mais justo. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Dani Monteiro, já faz algum tempo que a Assembleia Legislativa vem tentando se debruçar sobre este tema. Temos o projeto do deputado Zaqueu, temos o nosso projeto de vossa excelência, da Renata e meu, temos agora o projeto do Max, do Dionísio e do André, ao qual nós nos associamos, além da experiência emblemática da iniciativa da vereadora Marielle Franco na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Quero ressaltar que nós estamos tratando aqui de um dos temas mais complexos e desafiadores da região metropolitana do Rio de Janeiro, Max. Um dos mais complexos desafiadores que é o campo da habitação popular de interesse social. Se a gente tivesse que elencar três grandes desafios da região metropolitana, certamente muitos elencariam a habitação, a mobilidade e o saneamento. Portanto, é um tema muito central. As estatísticas indicam que o déficit habitacional no estado do Rio de Janeiro ainda é muito elevado. Gira em torno de 500 mil unidades habitacionais. E mais do que isso, muitas vezes, pelas razões daqui já expostas pelo Max, as famílias querem se manter nos locais em que tem raízes, que estão aculturadas, tem relações, tem história, e vão fazendo os seus movimentos, às vezes, fazendo um puxadinho, fazendo uma ampliação aqui e acolá, nem sempre, na maior parte das vezes, com pouco apuro técnico. Coloca em risco, inclusive, a integridade dessas famílias. Sem falar em situações de habitações ditas subnormais, mas subnormal é um termo técnico, são habitações indignas. E aí, André, eu associo isso a vários aspectos. Tem a dimensão social, ambiental, urbanística, mas tem a dimensão sanitária. E eu chamei o André para a conversa porque eu me lembro da questão da tuberculose. O Rio de Janeiro ostenta alguns dos indicadores mais elevados de tuberculose no Brasil, não apenas de óbitos, como de recidivas da doença. Uma das causas importantes é a habitação úmida, sem bater o sol. Isso piora a situação de quem está fazendo tratamento. A Assembleia Legislativa está fazendo esforço muito grande. O André lidera, eu e a deputada Marta Rocha temos acompanhado passo a passo um programa de erradicação da tuberculose no Rio de Janeiro. isso tem a ver com política de habitação popular. Por isso é muito importante que a gente avance nessa direção. Eu quero registrar que várias emendas que nós apresentamos neste diálogo foram incorporadas ao texto. Eu quero ressaltar, Max, além do esforço dos mandatos das nossas assessorias, um esforço sempre com muita inteligência, perspicácia e espírito público da Milena Peixoto, assessora da CCJ, ajudando a costurar o melhor texto. Então, o voto aqui é favorável nos termos do substitutivo da CCJ, avançando nessa política de melhoria, de avanços, de dignidade na habitação popular no Rio de Janeiro. Só pedir para que a gente possa ser breve, por favor. Sim, muito brevemente, presidente, até porque já trouxe aqui a memória da construção também dessa matéria na Câmara de Vereadores, enquanto eu, deputada Renata, deputada Mônica, éramos assessoras da vereadora Marielle Franco, mas queria trazer aqui uma outra temática que transversaliza também. Ao ouvir aqui a declaração de voto do deputado Valdeck Carneiro, me relembrei de várias matérias que muitas vezes não falam diretamente sobre a habitação popular, mas o quanto a gente precisou avançar aqui em determinados direitos. Quando construímos aqui o projeto de distribuição de absorventes nas escolas públicas do Estado, foi justamente por reconhecer que nas habitações precarizadas há quase que 10% das nossas meninas não têm um banheiro habitável para garantir a higienização durante o ciclo menstrual. Então, isso faz com que a pobreza menstrual seja um dos principais temas de evasão escolar. Então, falamos de um impacto de uma política que é transversalizada aqui, deputado Eliomar, que atinge de várias formas. Obviamente, um projeto de habitação de interesse popular não fala sobre assistência estudantil e permanência da jovem estudante na escola, mas, na verdade, também sim. E era essa referência também que queria trazer aqui. Por fim, presidente, aproveitando aqui o ensejo, gostaria de pedir para incluir na pauta três projetos de lei na pauta da semana que vem, que vem a partir de uma ação aqui da casa, que é o Parlamento Juvenil. Aconteceu a 13ª edição esse ano e os parlamentares juvenis produziram diversos projetos de lei que, juntamente com a coordenação do parlamento e a nossa assessoria, fizemos um grande esforço de trazê-los para apreciação do parlamento de fato fluminense. Então, há aqui três projetos que foram muito mobilizados entre os parlamentares juvenis. Presidente, peço sua atenção porque ofereço também à vossa excelência a coautoria. Afinal, só existe o Parlamento Juvenil e só funcionou tão bem na casa durante essa edição porque houve o apoio, houve o entusiasmo de vossa excelência. Então, peço a inclusão na pauta e peço também que vossa excelência, se puder, dê a coautoria a esses projetos que serão bastante referenciados para os parlamentares juvenis. E agora, para fechar mesmo, presidente, falar ainda sobre a pauta da torcida, venho defendendo e perseguindo nessa casa que torcidas organizadas não devem ser alvo de criminalização nem de polícia. É óbvio que a gente tem que pensar como acaba com a violência nos estádios porque é justamente ela que não permite as mulheres e as famílias terem uma convivência plena naquela que é a paixão nacional. mas é preciso reconhecer que torcidas organizadas são trabalhos de bases territoriais que garantem muitas vezes assistência social, direito ao lazer, à cultura, direitos básicos e fundamentais. Então, reitero e me somo também, presidente, a toda a mobilização das torcidas organizadas aqui pelo seu reconhecimento do trabalho que faz e também pela descriminalização da sua atuação. senhor presidente, pela ordem bem rapidinho, só registrar a presença aqui da Rosa Perdigão, fica de pé, minha querida, a Rosa, que é presidente da Associação das Baianas do Acarajé, seja muito bem-vinda, elas vieram, ela e outras estão chegando, para acompanhar a votação do projeto 5556 de minha autoria que cria o programa estadual de defesa e incentivo à atividade das Baianas do Acarajé. Seja muito bem-vinda, querida Rosa Perdigão. Não gostei dessa. Como é que é, Miki? Alain, seja bem-vindo, meu irmão. Ok. Vamos à pauta. Dionísio Lins. Então, o projeto foi autógrafo, anuncio em tramitação ordinária, o projeto foi aprovado e foi o governador. O que é isso aqui, Miki? Parabéns. Parabéns ao deputado Max. Dionísio Lins. Quer falar, Dionísio? Joe. Serentíssimo, senhor presidente. Sim. Sim. Presidente. Estou me ouvindo? Sim, Dionísio. Sim, Dionísio. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, quero dizer da honra deste projeto através do apoio que estamos tendo no Poder Legislativo. Eu entendo que isso, presidente, vai alcançar uma vitória grande, pelo menos favorecido. o presidente e o ex-secretário Max, bem como vossa excelência como presidente dessa Casa de Leis. Eu entendo que esse projeto de lei transformado vai corrigir as condições de muita gente. e eu dou esse testemunho porque nós aqui, presidente, que temos a Serrinha, temos o Cajueiro, temos o Buriti Congonha, temos esse entorno de áreas menos favorecidas, nós temos pessoas ainda que não possuem um banheiro digno. E isto, quer dizer, este levantamento feito pelo então secretário, pelo então subsecretário de obras e desenvolvimento da estrutura do governo do Estado, deu um resultado muito grande que passamos a ter um relato efetivo daquilo que está ocorrendo naquelas pessoas menos favorecidas. Nós temos também aqui o Junento, nós temos a Parapedro e todos esses segmentos foram olhados pelo pessoal de uma régua. Então, eu quero agradecer a todos e agradecer ao companheiro Max que encabeçou esse projeto de lei para efetivamente conseguir dar à população menos favorecida uma resposta digna de cidadania. Tenho dito, presidente, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe muito. Ok. Anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 1357-A de 16 de autoria do deputado Tiago Pampolha que dispõe sobre a divulgação em páginas da internet de radares limitadores de velocidade do tipo fixo instalado nas estradas ou rodovias estaduais. Pareceres a emenda de plenário da comissão de condição justiça favorável de transporte favorável de economia favorável relatores deputado Márcio Pacheco Dionísio Lins Dionísio Lins em votação as emendas com pareceres favoráveis da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a emenda da CCJ aprovada em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final em tramitação ordinária segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 1784 a de 19 de autoria deputada brasão que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado hoje de janeiro o dia estadual do Grêmio e a criativa escola de samba beija-flor de Nilópolis a ser comemorado anualmente no dia 26 de dezembro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 2283 de 16 de autoria deputado Rosenberg Reis que obriga os estabelecimentos públicos e privados do estado hoje de janeiro a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências pareceres a comissão de constituição pela condicionalidade com emendas pessoa com deficiência favorável de economia favorável novos pareceres as emendas de plenário da comissão de constituição de justiça favorável a emenda 2 favorável com subemendas as emendas 1 e 3 e contrário as emendas 4 e 5 da pessoa com deficiência favorável as emendas 1, 2 e 3 contrário as emendas 4 e 5 de economia de comércio favorável as emendas 1, 2 e 3 e contrário 4 e 5 relatores deputados Gustavo Tutuca Márcio Pacheco Helbert Rezende Márcio Pacheco Marcelo Cabereleiro Dionísio Lins em votação parecida com a comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados para a redação do vencido para a segunda discussão em discussão única projeto de resolução 1275 de 22 de autoria deputado Giovanni Ratinho concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Gelson Alexandre Simões Cruz segundo sargento da polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação abstenção da bancada do pessoal presidente abstenção pessoal bancada do PSB abstenção PSB abstenção deputado Luiz Paulo e Marta Rocha abstenção projeto de resolução 377-22 de autoria deputado Marcos Abraão concede o diploma José Alencar ao economista Gustavo Abraão Flores parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação bancada do PSB abstenção abstenção PSB projeto de resolução número 1406 de 22 de autoria deputado André Ceciliano que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao senhor André Luiz Machado de Castro defensor público do estado do Rio de Janeiro defensor público geral do estado do Rio de Janeiro parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis relator deputado Tiago Pampulha em discussão para discutir deputada Tia Gil senhor presidente muito brevemente mas não poderia me furtar dessa oportunidade de discutir esse projeto de resolução que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao senhor ao nosso queridíssimo doutor André defensor público geral é uma alegria imensa poder estar aqui podendo dar o meu voto declarar o meu voto de apoio vossa excelência à frente da defensoria como todos os defensores públicos que eu super admiro vossa excelência fez um trabalho maravilhoso será um eterno defensor público geral com todo respeito ao atual que também é um querido é muito difícil para a gente expor o nosso carinho aos defensores públicos e eu queria presidente aproveitar a oportunidade e pedir a coautoria nessa medalha porque o doutor André super merece esse título e a gente fica muito feliz por esta honraria e eu quero muito participar deste momento parabéns doutor André o senhor merece merece de verdade para discutir deputado Valdeque deputada Renata deputada Luiz deputada Marta bom quero cumprimentar no caso os dois André o André que aprova a comenda e o André que é homenageado André Luiz Castro defensor geral do estado do Rio de Janeiro defensor público geral eu me lembro que quando comecei o mandato na assembleia na legislatura passada era o André Luiz que nos recebia como defensor público geral em primeiro lugar sempre muito aberto ao diálogo sempre muito acolhedor e mais do que isso cumprindo o seu papel e honrando as grandes missões da defensoria de defender sobretudo representar sobretudo o povo mais pobre os desvalidos os esfarrapados do mundo como diria Paulo Freire na sua célebre indicatória da pedagogia do oprimido defendendo os direitos humanos defendendo as minorias agredidas atacadas enfim violadas então André Luiz espelha o que é essa defensoria pública do Rio de Janeiro que é um orgulho um patrimônio do povo do nosso estado e eu tenho carrego comigo eu que vou concluindo meu percurso aqui na assembleia legislativa já que farei um outro tipo de disputa carrego comigo algumas lembranças muito positivas entre elas a parceria com a defensoria e o diálogo com vários defensores e defensoras entre os quais se destacando André Luiz Castro portanto saudações da assembleia legislativa que neste momento ao fazer a homenagem é ela mesma que se valoriza é o próprio parlamento fluminense que se valoriza quando reconhece e homenageia uma figura pública dessa envergadura que é o André Luiz Castro portanto parabéns André parabéns querido defensor público geral para sempre eu peço também a André em nome da bancada do PSB a coautoria nesse projeto se abrir para coautoria portanto eu fico aqui registrado o pedido de coautoria da bancada do PSB se André conceder a coautoria deputada Renata senhor presidente quero parabenizá-lo pela excelente iniciativa de reconhecer e conceder a medalha tiradente ao senhor André Luiz Machado de Castro eu sequer era deputada nesta casa e já acompanhava todo o trabalho dele ali na linha de frente da comissão de defesa dos direitos humanos onde eu trabalhei antes de ser deputada dessa casa então sem dúvida nenhuma o doutor André sempre foi essa esperança de ver a população pobre a população negra favelada representada dentro de um lugar tão importante quanto a defensoria pública defensoria pública sem dúvida nenhuma precisa expressar a oportunidade daqueles e daquelas que dependem do sistema de justiça que muitas vezes senhor presidente é inacessível para aqueles mais pobres para aqueles e aquelas que hoje não tem um prato de comida para comer então doutor André sempre foi muito atencioso sempre colocou o seu trabalho a sua disposição àqueles e aquelas mais empobrecidos dessa sociedade então sem dúvida nenhuma cabe aqui não só o nosso reconhecimento mas como parabenizá-lo pela excelente trajetória na defensoria pública e nos colocar sempre à disposição de fazer com que o sistema de justiça acolha sempre aqueles e aquelas que hoje nessa sociedade são vítimas de preconceito de discriminação e muitas vezes até né doutor André criminalizados por serem pretos pobres e por morarem em favelas e periferias então eu agradeço ao senhor pelo trabalho prestado à frente da defensoria pública e aproveite senhor presidente para solicitar a coautoria caso o senhor abri a coautoria para os demais deputados e deputadas dessa casa muito obrigada não irei continue em discussão tá da Marta Rocha por favor não é Luiz Paulo mas ele como bom cavaleiro boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente saudar o grupo que está aqui presente que daqui a pouco né vai discutir a questão do cabelo que é destinado a pessoas portadoras de câncer o grupo Laço Rosa mas quero fazer presidente a vossa excelência e também ao defensor público doutor André doutor André Machado porque no nosso primeiro mandato eu falava ontem nós tivemos a oportunidade de encontrar doutora Maria Carmen na presidência da associação e vossa excelência doutor André à frente da defensoria pública e sem dúvida nenhuma sua chegada à defensoria pública é um marco de compromisso com o serviço público com a democracia com as pessoas vulneráveis e esse traço da defensoria pública que alcança todos os municípios e eu não me canso de dizer o quanto é importante a defensoria pública quando a gente discute violência contra a mulher quando a gente discute a questão da saúde quando a gente discute aqui a proteção da criança e do adolescente e sob o comando de vossa excelência sem dúvida nenhuma a defensoria caminhou por caminhos férteis como gostam de dizer as mulheres então parabéns pela sua medalha e parabéns ao presidente André Ciciriano pela iniciativa pedindo desde já também a coautoria desse projeto muito obrigada deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo presidente gostaria de falar depois por gentileza pela ordem ok senhor presidente primeiro cumprimentá-lo porque o senhor vem sucessivamente colocando em pauta diversas homenagens da medalha tiradente a diversas pessoas proeminentes na defensoria pública do estado do Rio de Janeiro e hoje é a vez do ex-defensor público geral doutor André Luiz Machado de Castro senhor presidente conheci o doutor André Luiz não há muito tempo mas quando ele presidia a nossa defensoria e foi absolutamente fiel aos princípios que deve ter a nossa defensoria sempre na defesa dos menos favorecidos sempre em diálogo aberto com o parlamento fluminense e sempre disposto a superar os obstáculos que se colocavam a cada momento então aqui senhor presidente eu queria declarar o meu voto favorável ao projeto de vossa excelência e dizer que vossa excelência foi muito feliz que saia inspirado por André Luiz muito obrigado senhor presidente meu xará com a palavra o nobre deputado imperador de madureira e adjacência deputado Dionísio Lins excelentíssimo senhor presidente a quem tem a honra de representar como primo aqui na minha região senhor presidente eu quero parabenizá-lo porque na verdade vossa excelência sabe que represento na minha região de madureira os menos favorecidos e quero dizer para vossa excelência que vossa excelência estava iluminada na escolha do doutor André Luiz Machado ex-presidente da defensoria para ser homenageado o doutor André Luiz Machado fez acontecer a frente da defensoria pública em todos os momentos sempre esteve de pé e a orde para ajudar o clano popular daqueles que eram constrangidos de modo que eu quero pedir a vossa excelência a qual autoria e parabenizá-lo e dizer que com louvor este defensor público está sendo homenageado hoje pela nossa casa de reis tenho dito muito obrigado continua em discussão não havendo quem queira discutir cerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação dizer ao amigo meu chará doutor André para nós é um prazer uma honra poder te homenagear muito pequena essa homenagem em relação a tudo que a defensoria representa que o senhor representa é para nós aqui no estado de janeiro para nós é uma honra quem se sente homenageado é a assembleia poder autorgar esse título ao senhor muito obrigado para coautorias atenção Marquinho acorda Marquinho deputada Renata deputada Marta Mônica tia Luiz enorme da bancada do PSD de dado Dionísio bancada do PSD toda PSB deputado Flávio deputado Eleomar Presidente vossa excelência me permitir só parabenizar a vossa excelência pela homenagem e também o defensor público André Castro que praticamente iniciou um novo ciclo na defensoria pública na sua gestão de defensor público geral a gente tem um comprometimento crescente da defensoria pública com a cidadania com as causas sociais e sem dúvida a gestão do defensor público André Castro à frente da defensoria geral foi um marco desse processo então parabéns ao defensor André Castro e agradeço a possibilidade de ser coautor dessa justa homenagem animadores deputado Dionísio já pedir para seja coautor nosso imperador de Madureira anuncio projeto de resolução 1434 de 22 de autoria deputado Noel de Carvalho concede o título do bem-emérito do estado do Rio de Janeiro ao ilustríssimo senhor Cláudio Pereira de Araújo mestre Cláudio parecida com a comissão de normas internas e proposições tenas favoráveis ao deputado Márcio Canella em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação indicação legislativa número 578 de 22 de autoria deputada Zeidã que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de ligação rodoviária entre os municípios de Maricá e Nova Friburgo parecida com a comissão de indicação de legislativa pela transformação indicação legislativa simples relator deputado Bruno Dauari em em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna ao autor para produzir a indicação simples nada mais a tratar na primeira sessão ordinária a mesma está encerrada que a gente de que a gente não se nada mais a Obrigada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 25 de agosto de 2022. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 6167 de 2022, de autoria do deputado Léo Vieira, que autoriza o Poder Executivo a conceder a anistia das obrigações acessórias relativa às multas de trânsito aplicada por agentes do trânsito DETRAN-RJ, no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte e de Orçamento. Permite parecer pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o projeto é um projeto autorizativo de concessão de anistia, por via de consequência, Sr. Presidente. Eu acho recomendável... Ele recebeu emendas, sai e não volta. Recebeu emendas? Recebeu. Exatamente, para guardar o parecer da Procuradoria. Então, o parecer é pela constitucionalidade, com uma emenda modificativa ao artigo 4º, que passa até a seguinte redação. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. Muito obrigado, presidente. Ok. Pela comissão de transporte, deputado, passista, cantor, ritmista... Presidente, deputado, nobre e querido... Dionísio Lins. Dionísio Lins. Nobre e querido, Salmo 133, futuro senador eleito no Estado do Rio de Janeiro. Voto favorável com a CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar Coelho. Acompanhe o parecer da comissão do CCJ, senhor presidente. Comissão de... CCJ. Ok. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 3446A, de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos, enfermários e auxiliares de enfermagem durante a jornada. Aprendendo de parecer das comissões de Constituição de Justiça, de Saúde, de Trabalho e Orçamento, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, PL 3446A, de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que está aqui presente, a minha esquerda, como lhe cabe, que dispõe sobre as condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem durante a jornada de trabalho. Para ser da CCJ, as emendas de plenário, é prejudicada a emenda 1 pela emenda da CCJ, concluindo por substitutivo, pedindo a vossa excelência a forma final de redação. Que a presidência defere pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Apesar de ser autora, estamos votando substitutivo da comissão de Constituição de Justiça. Boa tarde, senhor presidente. Trata-se de análise da emenda ao projeto de lei que dispõe sobre condições de repouso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a sua jornada de trabalho. Com a análise das emendas, constatamos que a emenda de plenário aprimora a redação do projeto e suposto que o parecer é favorável à emenda. Pela comissão de orçamento, deputado Heliomar Coelho. Presidente, favorável, de acordo com o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final de redação que a presidência defere da comissão de Constituição de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 5556, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que cria o Programa Estadual de Defesa e incentiva as atividades das baianas de Acarajé no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade, de cultura favorável, de trabalho favorável, de economia favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Heliomar Coelho, Mônica Francisco, Valdeck e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição de Justiça, Cultura, Economia e Orçamento. Permite pareceres pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, na preliminar, eu só vou votar na CCJ se eu ganhar um acarajé. Porque eu sempre ouvi falar nesse acarajé, mas nunca, eu só ouvi falar. É igual a nossa música essa música que diz respeito à questão específica... Do caviar. Do caviar. Eu só ouvi falar. Senhor... Eu já perguntei a ela, já falou aqui, a tia Ju. Não, é que a panela só vai o fogo depois das cinco da tarde. O tacho só vai, começa a fervilhar às cinco da tarde, mas a nossa presidente da Associação das Baianas da Carajé já se comprometeu que, quando voltar na próxima discussão, vai trazer os quitudes para que todos possam saborear. Opa, a conversa já melhorou. Senhor presidente, projeto de lei 555-22, de autoria de Chaju, cria o programa estadual de defesa e incentiva às atividades das baianas de acarajé no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceram as emendas de plenário, favorável com subemendas, as emendas números 1 e 2. Subemenda a emenda número 1, artigo 2º. Altera-se. Para efeito desta lei, entende-se por baiana de acarajé as quituteiras que, de forma autônoma e profissionalizada, possuem como característica essencial a prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas baianas, feitas com azeite de dendê e ligadas à religiosidade de matriz afro-brasileira, conforme o procedimento registrado no livro do Registro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Subemenda a emenda número 2. Modificam os incisos 1, 2 e 4 do artigo 3º com a seguinte redação. Artigo 3º 1. Garantir que a atividade de produção e venda de quitute possa ser exercida em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, visando a diversidade cultural, a religiosidade de matriz afro-brasileira e o interesse turístico histórico que representa. 2. Valorizar o ofício tradicional desenvolvido pelas baianas de acarajé a partir de seus valores afro-brasileiros culturais, de religiosidade de matriz afro-brasileira e artísticos e de sua representação como patrimônio cultural e material do Brasil, instituído em 15 de agosto de 2005. 4. Divulgar o trabalho realizado pelas quituteiras, destacando sua importância para a nossa cultura, para a religiosidade da matriz afro-brasileira e para o contexto histórico nacional. É o voto, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Cultura, deputada, deputado Eliomar. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras do nobre deputado Luiz Paulo Coelho da Rocha do parecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Parabenizar a Tia Ju mais uma vez por essa iniciativa. Tia Ju, já disse que eu trabalhei durante um ano ali na Praça General Osório, fazendo acarajé, trabalhando na barraca do acarajé. Então, eu quero celebrar, porque essa é uma tarefa ancestral de ganho, de geração de trabalho e renda, muito importante. Trata-se da análise das emendas de plenário ao projeto de lei que cria o programa estadual de defesa e incentivo à atividade das baianas de acarajé no âmbito do estado do Rio de Janeiro. As emendas número 1 e 2 aprimoram a redação do projeto ao reforçar a importância da religiosidade de matriz afro-brasileira na constituição cultural das baianas do acarajé. Suposto, meu parecer, ao projeto de lei 5556 de 22, é favorável às emendas de plenário, com muito louvor, a iniciativa muito importante de resgate cultural, de memória, de incentivo à geração de trabalho e renda e a reverência a essas mulheres que, tradicionalmente, garantem o ganho e a manutenção da história da luta das mulheres negras nesse país. Muito obrigada, Tia Ju. Questão de ordem, Sr. Presidente. Está da Renata, por favor. Questão de ordem, Sr. Presidente, para solicitar que V. Exª possa também solicitar o parecer da Comissão de Segurança Alimentar, não é, Tia Ju? É possível? A presidência defere pedir de V. Exª. Sr. Presidente, como membro da Comissão de Segurança Alimentar dessa casa, sem dúvida nenhuma, parecer favorável, é superimportante dizer que a Carajé é alimento, que alimentou, inclusive, Sr. Presidente, nosso povo, que foi escravizado nesse país, que tem na Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, as quituteiras aí, com mais de 200 anos, Sr. Presidente, operando nesse país, em especial, elas vendiam a Carajés para comprar a carta de euforia dos seus companheiros, dos seus filhos e também as suas próprias cartas de euforia. Então, a Carajé, sim, além de alimentar, é uma produção importantíssima para a segurança alimentar, e eu não tenho dúvida, Sr. Presidente, é o reconhecimento da cultura e a ancestralidade das matrizes africanas, que tem guardados nesse país aí muito processo, não é, Tia Júlio? De tentativa de reparação a tanta dor que o nosso povo, que veio de África, enfim, de diversos países de África, vieram aqui escravizados. Então, o nosso parecer é favorável em nome da Comissão de Segurança Alimentar. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck Carneiro. deputado Valdeck Carneiro. A presidência designa a deputada Dani, para emitir parecer. Sr. Presidente, projeto extremamente meritório e necessário, o tombamento da Carajé, aquela que é uma comida de referência cultural e gastronômica, mas também espiritual e religiosa. Então, no mérito, acompanhe o parecer da CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Acompanhe o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ em relação ao projeto de lei número 5556. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, vai a redação do vencido. Uma declaração breve. Finalzinho. É que eu vou ter que me ausentar. É muito rapidinho, presidente. Está bom. Bem breve, Sr. Presidente, a declaração de voto favorável. E, antes disso, agradecer aos nossos pares pela aprovação em primeira discussão. É um ganho importantíssimo criar aí um programa de incentivo e defesa à atividade das baianas do Carajé. Esse projeto, Sr. Presidente, veio em culminância com as lutas que enfrentamos ali, aqui no município. Eu, ainda, enquanto secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, ajudei ali as nossas baianas do Carajé no município, ter ali a sua licença, a sua garantia de colocar os seus tabuleiros e ter o seu ganho, o seu ganha-pão garantido, deputada Marta. E, daí, conversando com a presidente da Associação das Baianas do Carajé, que é a nossa Rosa Perdigão, e as demais baianas, que tem outra baiana aqui também, ocupando o nosso plenário, nós pensamos e criamos juntas esse projeto para garantir esse pleno exercício de mulheres. Porque nós temos homens também que têm os seus tabuleiros, que também são associados, são federados, mas, na sua maioria, na sua grande massa, são as mulheres que conduzem e que vendem esses quitudes. Então, nós pensamos esse projeto para que, em todo o Estado, as baianas do Carajé possam ter a liberdade do exercício da sua profissão. Como foi bem trazido aqui, é um alimento, é um patrimônio histórico, cultural, um patrimônio tombado, não só a figura da baiana do Carajé, mas também os seus quitudes, o seu quitude, que é o Carajé. E nós precisamos garantir que esse patrimônio, que essa cultura, que esse ganho, que esse sustento dessas mulheres não seja inviabilizado por questões políticas ou quaisquer que sejam. Então, por isso nós pensamos nesse projeto, para garantir o exercício da profissão dessas baianas e desses poucos baianos, mas quem tem baianos do Carajé também. E lembrando, senhor presidente, que apesar da maioria das baianas do Carajé serem de religiões de matriz africana, hoje já há uma grande adesão de baianas de outras religiões também, católicas, evangélicas, espíritas, que também têm tirado desse exercício o seu sustento. Então, a baiana do Carajé, as baianas do Carajé merecem ter um programa no Estado que garanta o exercício, o pleno exercício da sua profissão, porque é a profissão delas. Parabéns a vocês, baianas, e obrigada aos nossos pares e peço a vossa excelência que possa voltar bem rapidamente com esse projeto na pauta novamente, para garantirmos que essas mulheres tenham o sossego e a paz para levar o sustento para dentro dos seus lares. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 2973 de 2020, de autoridade do deputado da enfermeira Rejane, que estabelece critérios e condições para a destinação de computadores, tablets, celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pelas delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de coerção, justiça, de educação, de segurança pública, assunto de polícia, de ciência, tecnologia, de assuntos municipais e de orçamento. para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Bom, Sr. Presidente, o parecer da CCJ, Sr. Presidente, seria para ir para a comissão permanente, para análise, visto a existência da lei 8.029, de 29 de junho de 2018, que dispõe sobre a destinação de bens e produtos apreendidos no combate ao furto, roubo de cargas, contrabando e descaminho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para que a CCJ não desse o parecer pela prejudicabilidade, estou solicitando, a vossa excelência, eu envio a comissão permanente para ser melhor analisada a proposta. A presidência defere, pedido de vossa excelência, anuncio o projeto de lei 49.9.1, de 21, de autoridade da deputada Marta Rocha, que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas à doação a pessoas portadoras de neoplasia maligna e doenças que provoquem queda capilar no Estado do Rio de Janeiro. Parecido da comissão de condição pela condicionalidade de saúde favorável. Relator de deputado Chico Machado, doutor Deudalto. Dependendo de pareceres das comissões de defesa do direito da mulher e orçamento. Permite parecer pela comissão de defesa do direito da mulher, deputado Enfermeira Rejane. Boa tarde, presidente. Boa tarde, plenário, ouvinte. Trata-se de um PL de grande valor, pois atende a uma necessidade das pessoas portadoras de neoplasia maligna e doenças que provocam a queda capilar, entre elas a alopecia. que, ao atingir os adolescentes, gera gravíssimos problemas psíquicos e de comportamento. A regulação dessas doações, além do mérito do controle, dado a esses casos de comércios ilegais relatados na grande imprensa, que também cria um cadastro das entidades do terceiro setor aptas a receberem o cabelo humano em doação. No entanto, é essencial que, além dos dados das pessoas que receberão as perucas, se possa fazer um inventário das causas da queda de cabelo, de modo que o Estado possa seguir gerando políticas públicas que respondam à necessidade da população. Então, nós colocamos duas emendas, da deputada Marta Rocha, que valorizam mais essa questão. Então, parabenizando a vossa excelência, porque, para alguns, até às vezes, posso parecer um PL muito específico, presidente. Mas, para nós, essa pauta feminina é importante, deputado Luiz Paulo. É importante para quem sofre, é importante para quem tem câncer, é importante para quem tem queda de cabelo, é importante para as mulheres que não conseguem melhorar a sua aparência. Nós fizemos aqui dentro da LERJ, aprovado pelo vossa excelência, presidente da casa, uma doação de tocas, tocas de frio, porque, quando chega no frio, mulheres e crianças não têm o que usar. Então, nós fizemos doação, a gente está sempre, a casa, trabalhando, e esse PL de vossa excelência tem o nosso parecer favorável com as duas emendas. Eu vou pedir que, vossa excelência, faça chegar às mãos da deputada Marta a emenda de vossa excelência. Se tiver acordo, eu vou chamar os trabalhos à ordem e colho de novo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Eu vou, com autorização do plenário, cantar o outro projeto, enquanto vossas excelências têm acordo. Tem acordo, tem acordo. Incluindo no artigo 4º as motivas clínicas que motivaram a doação. E a outra é... Sempre que possível... Posso ler aqui, então, presidente? Para ficar mais claro. Não, mas está claro. É, não precisa... Deixa eu aparecer. Porque tem gente ali também. Presidente, se chama os trabalhos à ordem, convido o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, primeiro, dizer à vossa excelência que a enfermeira Rejane e a deputada Marta Rocha foram muito felizes na sustentação e defesa. Ué? É o quinto projeto. Está errado a pauta, senhor presidente. Já está no quinto. Então está certa, pode ser. Está no quinto, está no quarto ali. Pode ser que a assessoria engoliu o mosca. Agora sim. Mas o projeto... Não, a pauta está certa, mas o quadro não. Mas eu queria dizer que a deputada Marta Rocha da deputada enfermeira Rejane fizeram a sustentação aqui no plenário da importância desse projeto. Porque esse tipo de doação às pessoas portadoras de neoplasia maligna são muito importantes. A peruca é, de fato, fundamental naquele momento tão crítico. Então, senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, estou incorporando ao projeto original a emenda de plenário que tinha sido colocada pela deputada enfermeira Rejane, que está sendo retirada. A deputada enfermeira Rejane está aqui presente em plenário, dando a concordância e incorporando ao parecer da CCJ. Então, o parecer da CCJ, a constitucionalidade com emenda, está em primeiro ou segundo, senhor presidente? Primeiro. Então, não há que se pedir forma final de redação. Com os pareceres emitidos em... Em discussão, dois minutos. Presidente, primeiro dizer e agradecer a presença não só da Marcele Medeiros, como de todas as companheiras da Fundação Laço Rosa. E quero dizer, presidente, que esse projeto foi fruto de uma conversa que nós tivemos e de um pedido que elas fizeram. Todos acompanharam aí pelas redes de TV o que envolve a questão do cabelo humano. O cabelo humano ser um ato de generosidade e solidariedade, ele também é um ato, ele também está envolvido em questões econômicas que, lamentavelmente, muitas vezes, são usadas indevidamente por pessoas que recebem o cabelo humano e que deveriam fazer a doação exatamente para, entre outras coisas, as mulheres portadoras de câncer e isso não acontece. Então, foi muito importante para mim ver uma organização de 11 anos que representa não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil, a Fundação Laço Rosa, que elas mesmas pediram que fosse da atribuição da Secretaria de Estado da Saúde o controle, o cadastro, a organização desse recebimento. Então, é isso que nós pedimos aqui. Elas fizeram uma mobilização social, fizeram um ativismo aqui, político, dentro de todos os 70 gabinetes, apresentando aos senhores deputados quais os argumentos para aprovação desse PR. A deputada enfermeira Regiane apresentou uma emenda que ela quer fazer com que haja também um diagnóstico para que se possa saber qual o motivo de você fazer a doação, é um motivo solidário, é um motivo, por exemplo, que afeta a mim, que perdi meu irmão jovem, aos 57 anos de câncer de pulmão, ou seja, então, foi muito bem-vinda às emendas apresentadas pela deputada enfermeira Regiane. Dito isso, presidente, só pedir a vossa excelência será possível tirar uma foto depois com vossa excelência. Muito obrigada. Que honra. Com os pareceres emitidos, é em discussão, continua em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna. Em segunda, na próxima terça-feira, até então, assessoria, terça-feira, retorna o projeto da deputada Marta Rocha. Anuncio, projeto de lei 5.466 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui o Diretrizes para a Instituição da Política Estadual de Incentivo à Música a Góspio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a Comissão de Constituição pela Condicionalidade, relator do deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Cultura e Orçamento, permite parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Quem vem aqui? Tem emendas? Só tem 10. Somente, solamente 10. Parecer favorável, com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. O parecer é favorável, presidente, com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em... O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém, está bacana aí vocês aí atrás. Há sobre a mesa e requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projetos de lei nº 6181, de 22, e projeto de lei 6175, de 22. Deputado Enfermeira Rejane, seus que aprovam, permaneçam como está aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei nº 1001, de 2022, e 3721, de 21. Deputada Renata Souza, seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 596, de 22, deputada Marta Rocha, seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei nº 6195, de 22, 6190, de 22, 6200, de 22, deputada Dani Monteiro, seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 621, de 22, deputado Léo Vieira, seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 820, de 2011, deputado André Siciliano, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 5243, de 21, deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Convidar a deputada Mônica para assumir a presidência, para sair na fotografia. Presidente, questão de ordem. Queria só solicitar a vossa excelência com autoria no projeto 6269, de autoria do deputado Max Lemos, vossa excelência Dionísio Lins, que assegura as famílias de baixa renda que possuam um único imóvel, o direito à assistência técnica de habitação. Importante projeto. Resolvido. Obrigado. Presidente, solicito colocar na ordem do dia também esse projeto. Me dá, me dá, me dá. 63, 41. Projeto. Deputado Elianmar Coelho, requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 6341, de 22. Se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputada Mônica, por favor. Está bonita, toda linda. Ela quer ficar na televisão. Passa o seu expediente. Vou pedir declaração de voto, hein? Vou declarar voto e passo. Passa o seu expediente. Ok. Antes de passar o expediente final, vou declarar voto ao projeto 3446, de 2020, de minha autoria, que dispõe sobre as condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, durante a jornada de trabalho. O projeto institui condições de repouso para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, com uma posterior inclusão de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E esse projeto, ele chega a partir de uma necessidade urgente em garantir a adequação das estruturas físicas e destinação de locais específicos para o repouso ou descanso, com salubridade e higiene adequada, que sejam espaços compatíveis com a quantidade dos profissionais, entre outras ações. que o conjunto dos profissionais de saúde tenha um tratamento equânime e respeitoso. Esse projeto também nasce de uma constatação de que 41,4% dos profissionais apresentaram queixas de insônia, 44,2% relatam ansiedade por falta de descanso adequado e 21% síndrome de burnout, ou seja, sofrimento mental decorrente do esgotamento provocado pelas condições de trabalho, principalmente durante a pandemia que se estende até os dias de hoje. Então, esses trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde têm enfrentado situações extremamente desfavoráveis nesse sentido. São diversas denúncias que recebemos na nossa comissão, comissão de saúde. Por tudo isso, nós agradecemos imensamente ao conjunto dos deputados e a essa casa pela aprovação desse projeto e também celebramos a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e do conjunto dos profissionais de saúde que concorreram para essa vitória. Nesse momento, passo imediatamente ao expediente final. Primeiro orador inscrito, nobre e queridíssimo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. O senhor dispõe de dez minutos... Obrigada, meu amor. Até amanhã. Até amanhã? Até terça. O senhor dispõe de dez minutos para a sua intervenção. Senhora Presidente, em exercício do expediente final, deputada Mônica Francisco, senhoras e senhores deputados que nos assistem e nos acompanham de forma remota ou presencial. Senhoras e senhores telespectadores, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, no expediente inicial, eu aqui afirmava o desleixo do governo do Estado que passado três anos, três anos, senhora Presidente, e oito meses de governo, ainda não deu uma solução definitiva ao buraco do metrô na Gávea. A futura estação do metrô na Gávea. E o governador, dizia eu no expediente inicial, em recente entrevista, no dia de ontem, ao jornalista, repórter, entrevistador, Edmilson d'Ávila, d'Ávila não, Edmilson d'Ávila, da TV Globo, dizia que o projeto de curto prazo era retirar a água do buraco, quando o projeto de curto prazo é, na verdade, acabar a estrutura do metrô, para que depois possam ter as plataformas, os trilhos e a estação. Tirar a água simplesmente faz com que as paredes desmoronem. E, ao mesmo tempo, senhora Presidente, ele, o governador, ficou com o rosto assim, indignado, mas aquela obra custa um bilhão e duzentos milhões de reais. Mas não veio a público anunciar que ele tinha um programa chamado Pacto RJ de três anos de dezessete bilhões de reais. E, neste programa Pacto RJ, senhora Presidente, consta uma fantasia onírica chamada Metroleve da Baixada, que parece mesmo também aquela história do caviar. Ninguém sabe o que é e ninguém viu. Porque o que é esse Metroleve da Baixada? Quando, concretamente, precisa terminar a estação do Metroleve da Gávea. Quando, na verdade, precisa dar uma solução definitiva à concessão ferroviária dos trens que demandam a Santa Cruz, na nossa Zona Oeste, a Japeri e Saracuruna, na nossa Baixada Fluminense. Que, se não fosse a intervenção da CPI, do qual faço parte, presidida pela deputada Lucinha, que já vai se discutir o relatório final no dia 5 do mês vindouro, até hoje, possivelmente, o atendimento estaria pior do que está e, possivelmente, esse contrato seria rompido com a paralisação de todo o sistema. se deveu à CPI, eles voltarem, eles que eu digo, à concessionária e ao governo do Estado, a sentar à mesa para buscar uma solução. Solução que foi encontrada numa data estranha, porque tudo que esse governo faz acaba em 31 de dezembro de 2022. Como, depois disso, o problema fica resolvido. E o serviço de péssima qualidade está sendo prestado. A diferença é que podia não estar sendo prestado nenhum. Então, o que é? Onde estão os investimentos estruturantes do governo do Estado? Inexiste, senhora presidente. São raros os investimentos que a gente possa ter uma compreensão que é um dever do Estado e um legado para o futuro. Agora, se a senhora andar nos municípios, principalmente aqui do Rio de Janeiro, principalmente em direção à zona oeste da cidade, o governo do Estado reforma a praça, bota iluminação, poda árvore, asfalta, rua, que nem recebeu o tratamento de pavimentação devido, faz titulação de terra. Parece até que o governador virou prefeito de 92 municípios. E pior ainda, senhora presidente, em alguns municípios, age ao arrepio dos prefeitos, no meu entendimento, desrespeitando o pacto federativo. porque, entendo eu, fora das atribuições do Estado, para ele fazer qualquer intervenção em qualquer município, o governo do Estado necessita assinar um convênio com o município. E o prefeito expressar em nome do município a sua vontade de receber aquele tipo de investimento. mas nessa época de valetudo, senhora presidente, valetudo eleitoral, parece que o governo do Estado se permite também a tudo. Mas, nós continuaremos aqui, vigilante no parlamento fluminense, para cada passo apresentar uma denúncia. E tudo aquilo que a gente traz aqui no plenário não fica só no discurso. A gente leva para a discussão na comissão específica do tema e, depois de aprovado na comissão, a gente encaminha para o Tribunal de Contas também para pedir auditoria. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, encerra-se esse expediente final. que foi o Tribunal de Contas comissão, e, e, O que foi que foi e, Obrigado.